E aí galerinha, saiu o jogo, bem vindos a mais uma jogatina de GTA V, é pra direita, cadê? É só seguir reto aí. Vou abrir o Securo Serve aqui pra fazer. Que a última vez a gente fez o meu, né? Pô, a gente fez o seu golpe. Foi, foi. Pode ir, pode ir. Pouquinho pra direita aí, cadê? Eu ia falar outra direita, mas... Já viu ele ali, né? Vamos lá. Nossa, tá impedido. Nossa, eu não lembrava que ele tava tão longe. Só não inventa de querer saltar do helicóptero. Não, mas depois eu vou pousar direito. Pronto. Pronto. Nossa, eu caí que nem um saco de batata. Tá levando. Pronto, agora a maré vai levar o helicóptero. Priguinho. Não, é, às vezes ele leva mesmo. Aí você... A maré do jogo mesmo. Você tinha que ter pousado em cima do coisa. Não, mas tá de boa. Ele tá entregue. Hum. Acho que ele vem em cima comigo. Oxi. Eu tô pedindo só as pés no teu boneco. Mais nada. Tudo vizinho. É os bug. É os bug. Aí agora apuração. Ah, paleto groove. Kouve. Sinta lixa. É uma panacola. Paleto Kouve é uma maravilha, né? Mas vamos lá. Ah, ainda bem que dá pra dar um tal de transporte. E no Reding, capitão. Ah não, tem um que a gente, é Paleto Forest, é do lado do bagulho. É do lado do bunker. Eu to ligado, aquele cantinho lá onde ficava o submarino daquela segunda missão, né? Isso, isso, lá naquele cantinho lá. Ah, to ligado. Da missão do bagulho nuclear lá. Ah, eu sei, to ligado. Ato 2. É, do Ato 2. Esqueci, do complexo. Então, estamos em localização, Capitão. A pena é que eu não posso chegar explodindo. Que isso aí, ó? Doido. Ah, bicho. Ah, bicho. Tá tudo longe agora. O meu... O meu helicóptero e o teu helicóptero. Tá tudo longe, eu acho. É, a gente vai fazer o seguinte. Ah, vamos pegar o carrinho ali, né? É, vamos pegar o carrinho. A gente chega descendo pipoca com o carrinho, velho. Cadê tu? Beleza, o carro... O carro burrou. 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 Quem achou o carrinho? O carro burrou. A gente não! Nós usamos o nosso usual ponto de entrada para reconhecimento do aeroporto usado pelo time do Rubio de Smoogler. Eu trago tanto um avião na sua visita mais recente para Los Santos. As coordenadas estão com você agora. Ai! Ai! O que aconteceu? Entendi não. Batei alguma coisa com física ali. Eu bati no coral, mas eu estava em cima da água. Uma pedra dessa aqui, será? Apertei o botão errado. Tudo bom? Apertei o botão errado. Apertei o botão errado. É, tem carro quando você... Beleza, está no certo. Para, 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 para. Deixa eu só olhar para alugar a arma aqui. Agora vai. Apertei o botão errado. Não! Vá! Vamos lá! Eu morro. Veículos, devolveram a garagem. Eu vou aqui atrás de novo. Pode ir, Cadê? Atenção de senhores passageiros. Próxima parada. Então, continue voando para o norte até ouvir o sonho de um angri-blonde colombiano atrapalável. Os coordenadores estão com você agora. Os disguises devem estar em trás do avião. Você pode mudar no caminho. E deixar suas armas. O Sr. Rubio não vai confiar os esmugglers. Os guardas vão te atingir se você estiver armado. O armamento que eu tenho aqui, eu pegaria o... Ah, galerinha. Vou aproveitar e dar uma besoiada na internet aqui. Ó, na Warstock, já foi liberado... Acho que todos os veículos, né? Cadê? É, eu acho que foi. Porque já liberou... O Squad. O Squad, que é o caminhãozinho. O jipinho normal, a moto, aquele caminhão grande. O barquinho. Uma outra lancha aqui que eu não sei... Eu não lembro qual foi o nome dessa... A lancha de patrulha. Ó, quanto que eu vou precisar pra fazer isso aqui? É... Três... Cinco... Seis... Seis... Sete... É, eu vou precisar de uns 10 milhão. Pra comprar tudo. Do Caio Pellig. Do Caio Pellig. Do Caio Pellig. Será que dá tempo que eu comprar alguma coisa? O que eu tenho? É... Ah, mano, esse de... Eu vou comprar os carros. Os carros. Os barcos eu vou deixar por último. Esse aqui. Comprei já. Beleza. É... Deu pra comprar esse aqui. Ok. Não sei pra que garagem que ele foi, mas beleza. A... A montinha. Beleza. Tô olhando aqui na... Wastop também. Oi? Tô também olhando aqui a Wastop. Já comprei esse aqui que eu não sei onde foi. Agora falta só esse jipinho aqui. E tu é louco é... Olhar... Olhar a internet como um avião desse. Mano, não sou... Meu, não sou eu que tô pilotando. Então... Não, mas tipo, imagina aí. Eu... Olhando. Olhando na internet também. Quase. Ó, ficou faltando... Os dois barquinhos. Um é 3 milhões e o outro é 2. Nossa, nós estamos imbicando pra água aí. Sobe essa aí. Muito ligado. É só pra... Baixar aqui. Oi. O meu... A última vez bugou. Tipo, não quis ir pra ele. Tipo, fez esse barulhinho. Mas só que continuou no mapa, tá ligado? Carregou assim. Oxi. Aí eu tive que fazer de novo. Tipo, não sou de marinha. Pagar mais 25 mil. Buscar outro avião. Acredita. Não acredito. Parem. Esperem aí. Por que vocês não podem estar em tempo por uma vez, hein? Você reparou que esse cara, ele fala em português? Quando ele fala, esperem aí? Aham. Aí depois... Espera lá. Tá aquele um... Linguês aí. Aí ele começa a falar em espanhol. É. É. Bom. Ele vai em espanhol e depois tá com a língua. Por que você deixe o avião? Não deixe os guardados ter um bom olhar em você. O vestido não é perfeito. Eles te veem claramente enquanto você está em seu próprio lugar. Que giro você pega pela Pegasus? Aquele jipinho de 8 pessoas? Hum. O caminhãozinho lá de 8 pessoas? É pela Pegasus. Aí é? Ó, Cadê aparecendo aqui do lado. Olha o same parco de lasca, mano. Por quê? Ele tá acando ali numa grade ali. Vamos lá. Beleza, barrou aqui na ponta. Beleza, barrou aqui na ponta. Beleza, barrou aqui na ponta. Não, tô ligado. Foi de base na paredes. Ele não rampou. Eu falei, oxe. Para que lado que tá olhando? Ele tá olhando para a pista agora. Espera. Vai, vai, vai. O cara apertou no outro ramo. Será que dá para ir? Vai virar agora. Ele virou agora. Vira, infeliz. Vamos lá. Vai, ladinho. Vem cá. Nossa, como que eu não consegui fazer esse negócio de primeira de novo? Faltou força, mano. Oxi, pulou pra cá pra quê? Pra olhar. Pera que agora não dá pra virar. Tô te esperando. Pera, pera. Essa é uma das partes mais chatas que tem. Da apuração. Vai. Eu achei que você ainda tava vindo. Você ainda tinha pulado. Você já tava de lado. Tu não mira muito na parte muito alta. Tu vai mais um pra direita. Aí tu meio que pega mais impulso. Por que tu acha que eu reduzi ali? Não, achei que você ia ser pegou pelo carro. Se liga, se liga. Eita. Se eu tivesse caído, o guarda me pegou. Vê a câmera aí, vai. Ela não tá aqui embaixo. Quando tem um guardinha aí embaixo, né? Geralmente aí, quer dizer que fica lá em cima. Não, nem sempre. Não, não. Não. É. Tá. Tá de atiração. Ou eu passei pelo bagulho. Ou ele tá lá no final de todas as escadas. Ele tá lá embaixo. Ah, imaginei se ele tiver lá. Nossa. Achei que você tava vindo pra cá, pô. Tô indo, tô indo. É porque eu tô tentando achar uma motinha. Não tem mais. Tinha que ficar, mas acho que tiraram hoje. Não, são duas motos. Não, é que tem uma... É, escondidinha que ficava por aqui, assim. Tiraram. Aí, bora fazer... Achou? Tava em cima? Lá no final de tudo. Tava em cima. Vamos lá. Caramba, não é esse aqui ainda. Esse jeep é uma Blade Blade, meu amigo. Você dá um pouquinho do carro sair. Nossa, no último minuto conseguiu o bagulho. A app está no seu telefone. Vamos fazer um pouco de shopping de window, sim? Vamos ver o que nós temos. Vamos ver na sala de baixa. Eu tinha que ter ido para o outro lado. Puro. Uh! Está bom. O Blade Rubin. Vamos descobrir exatamente o quanto, hein? Ouro. Eu sei. Eu não fiz um ouro. Pelo menos um ouro. Estou vendo um ouro. Por enquanto. É, então. Está na outra lá. É, foi o... Acho que foram dois ouros. Uma... Uma... Dinheiro... Lembre-se, você não é um pack-mule. Há só muito que você pode cair. Você quer mais? Traga amigos. Uma pintura. Pessoalmente muito lucrativa. Eu vou ver onde está. Apenas para o seu plano de planificação. Isso está no seu plano de planificação agora. Mas não é umターiedade. Se tivesse, mas... Mas... É que não iria compensar por causa do... Ouro. Do principal, mas... Mas imagine aí, quatro pessoas e... E tudo for coca. Coca e ouro. Ia ser massa. Né? Mas só botar para o aeroporto, né? Né? Eu to descendo nessa torre moldita aqui. Tu sabe que tu pode pular, né? Pular da torre, aí tu tem um paraquedas. Eu sei. Eu só sujo. Quando eu to aí, eu sujo em geral. Oi, tu que infeliz. Os guardas pegaram cadê? Peguei aqui, pá. Logo lá, pá. Agora que eu to percebendo a roupinha do meu boneco. Do que? Geralmente eu ia com aquela laranja, né? Agora ele ta com um azulzinho aqui e um óculosinho. Todo nos estilos. Nossa, que susto que eu tomei com o maluco ali. Vai! 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 Eu vi essa cadeira. Eu sei que ta assistindo a live. Não não. Deixa eu ver aqui. Ok. Não não. Tá na Twitch. Tá na Twitch. Tá na Twitch agora, né? É. Que foi? Olha, meu irmão. Quase que pega. Pega nada, fi. Pega. Eu já fiz isso aqui de carro. Você é um bichão mesmo, hein, doido? Eu já voltei de carro. Tá gravada a live de eu voltando de carro. Eu simplesmente dei uma de doido e voltei de carro. De lá do... Sabe aquele jipinho que fica na entrada? Que legal. Eu catei ele, que fica lá no... Eu catei aquele jip, né? Voltei. Cheguei aqui, cheguei aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aí. Que legal. Que legal. Que legal. Agora dá pra atropelar os caras? E ele não morre não, viu? Que legal. Aí, ó. Você levanta e não tivesse acontecido. Ué. Outra vez que a gente pegou e... Coisou. Não entendi a lógica não. Mas tá bem. Acho que agora ele morreu. Caralho. Primeira vez que eu vejo. Pega a arma e vai ver se dá certo. Pegar a arma. Não pega. Ah, então vamos embora. Como é que eu tava com isso? Caralho. Eu só dei até. Eu vou olhar pro salvar quando ver. Ele já tá do outro lado. Será que explode? Caraca. O que foi isso? Não foi o pneu do pau. Foi o extintor aqui do lado, não. Cadê? Mano, que insuos. Eu pensei... Eu também achei que fosse o pneu. Não, mas... Olha esse. Eu falei... Mano, que zoeira. Ah, que bagulho zoado, velho. Hum. Uma vez que a gente tentou atropelar os caras... Foi na coisa. Naquela primeira apuração. Não foi nessas aqui? Ah, verdade. Nossa, o fliperama tá cheio. Quando a gente passar lá perto, eu tenho que pegar. Eu. Ah, vamos passar lá. Bora lá, a gente vai cair. Bora. Bora. Exatamente. Nós temos um objetivo. E nós temos um local. Nós estamos errando tudo. Vamos voltar ao trigo e vamos começar. E se você quiser voltar para o ilusão, você pode, por certo. Pô, dá pra eu pegar um carro aleatório do mapa? Dá, se passar NPC e conseguir assaltar o ganchozinho nele, dá pra tu sair rebocando o carro. Já pensou? Queria tentar fazer isso? A gente leva um NPC lá pro meio do mapa? Vai. Deixa eu só descer, mano. Eu não meço pra frente, né, que é o pritorema? Uhum. Faz tanto tempo que eu não vou nele que eu já esqueci um chico. Ah, eu tô do outro lado a puxa, né? Ah, eu tô do outro lado a puxa, né? Tá, mas eu tô do outro lado. Tá. Tá, né? Que susto que eu tomei com essa boboidona. Aí sim, olha aí. Dessa vez sem explodir. Ahn, eu só acho que eu pousei meio longe do fliperama, mas... Ah, não, tá aqui, né? A entrada dele? Não. Ah, eu pousei meio longe. Ah, do outro lado da rua. Que susto? Você já pegou o helicóptero, né? Freio. E aí, Pan? Como é que você tá, menina? Quando que a gente vai marcar uma outra jogatina? Ah, tô bem. Tô mais tranquilo. De hoje foi meio tenso, mas... Vamos seguindo. Quando que você vai... Quando que a gente vai marcar uma jogatina de novo? O... 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 O Brice tava... Tá... Ficou chateado que você não quis jogar com ele ontem. Você nem entrou pra fazer uma zoeirinha lá. E ainda ficou rogando praga lá. Se eu não quis entrar, os caras mataram a gente. Matei um no susto. Aí o cara foi pra base e... Ficou... Atirando na gente de... De L... L-39? Ah, aquele sniper que vende nos bandidos. Ah, você fazia... O pessoal tá acostumado a ver você a noite, né? Cadê o... Cadê tu? Cadê? Tô chegando. Pera aí, por que não. Tô... Que que é, tio? Não, qual que era? Ah, machadinha. É... 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 Eu tô encheado de saco, velho. Onde está o Cadê? Você perdeu o helicóptero ou cadê? Não, está aqui, está aqui. Agora eu vi o helicóptero. Não, este aqui não. Vou pegar um com o NPC mesmo. Desce para eu poder entrar. Entrar. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Para aí, para aí, para aí. Não, sobe e fica parado no ar. Tem um carro atrás da gente. Ah, só para sair debaixo da fonte aqui, para aí. Agora eles não querem passar? Ah, você subiu. Desce aí, pega o jipinho. Ah! Isso, vai. Mas para a frente. Ei, vai vir embora. Ah, ele saiu. Ele saiu? Saiu. Aqui na avenida, aqui na avenida. Espera aí, solta. Solta aí, solta. Vai, vai. Vou passar o controle para tu. Espera aí, a frente. Não! Vou fazer caca. Isso aqui eu vou matar nós dois, tá mesmo? Não, não. Vira o carro aí. Espera aí. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Oh meu Deus! Nossa, os caras conseguem... E aí! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Caramba! Aí é assim... Vamos levar ele pra baixo! Vamos levar o submarino! É, eu vou lá! A direita! É ponto nosso! Cadê? Aí é, né? Ele está pra cá! Ele está em paleto! Cara! Chama ele pra cá! Chama ele pra praia lá! É... Bota ele pra... Armazena ele e chama ele pra pra... Pra praia aqui! Beleza! Armazenei! Eu tô vendo aqui o cara dentro e ele tá desmaiado dentro! Eu tô vendo aqui o cara dentro e ele tá desmaiado dentro! Ah! Ah! É pra mim que é uma batida pra ele! É! Ele quase derrubou a gente! Hum! Cadê? Aí! Mas e aí, mano! Como é que você tá agora? Descansando! Pô! Faz um tempo que eu não vejo a dorinha! Pô! Pô! Que navio é esse aí! Ah! Tem o Yacht! É! Pô! Tenta soltar ele em cima do... Tenta soltar ele em cima do... Do Kotsaka! Pra trás! Soltar tipo... Do ar? Ou... Não! O carro fica parado em cima do... Do helicóptero! Do... Do... Submarino! É só pegar a estabilidade! É que aí você não vai... Aí... Desce! Solta aí! Solta aí! Deixa eu pegar de novo! Não! É! Só deixa! Olha o cara! O cara! Eu acho que o cara vai sair! Olha o cara! Ah! Saiu! Ah! 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 Pegue a arma direto! Ah! Vamos pousar aqui! Vamos ver aqui! Ah! Tá viva em cima o bicho ainda? Tá viva! Tá aqui! É lá em cima do carro! Ela acabou de descer do carro! Mas se abaixou aqui! Tá aqui! Vai te no carro! Não! Não! Eu entendo! Tem hora que... Assim! Se o cadê não tivesse entrado... Eu tinha... Eu tinha pego... Nem entrar! Nossa! O colar de rubis... Ele... É... É só um... Um milhão! Que dá! Só um milhão! Tá aí! É! Fazer o long fim! Cadê aparecer? É igual um poltergeist! É! Que dá pra pegar o meia-lo! Tem hora que o Kato vai rolar! Aquele chefe... É! Quem tem um carro no Gerardo? É! Então... É! É! O momento que estamos esperando chegou, Capitán. Um dos motos de rúbios de rúbios foi capturado pela polícia. Essa é a chance de comprar ele para nós mesmos e usar ele para aproximar a isla, sem suficiência. Ele ainda está no seu traileiro, fora da polícia. Se reagirmos rapidamente, podemos conseguir ele antes de ir em algum lugar mais seguro. Esse helicóptero é uma folhinha de papel, então... Se você pegar e acertar ele no chão, é uma maravilha. Veículos, Speedo, Mule, Pounder, Phantom. Qual que é esse Ruiner? É aquele que não vale o dinheiro para investir nele. Qual? Aquele que tem um paraquedas. Tem um paraquedas? É, o Minho tem. O sem nome, o João tem. Ah, tá. Um que fica pulando, tem paraquedas, a prescrição da toda. É, sim. Ele parece o toreador. Não, o mais legal é eu dando o drift com o teu caminhão, né? Eu não fiz com o carrinho lá, Speedo? Calma, deixa eu posicionar aqui. Eu não fiz com o carrinho lá. Ei, girl, como está? Ai, como está? Onde você tem? Tudo na mira. Só esperando o fundo. Ai, vai, vai. Queems. Ai, não! Onde você tem um? Do it! Files, como previsto, o policial irá voltar. Obviamente, você vai precisá-los perder antes de retornar. Fique em frente! 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 Fique em frente, me achando que era o helicóptero da Polícia. Eles vão fazer o bloqueio ali e eu vou passar no bloqueio melhor. Acho que estouraram um dos pneus, viu? É. A polícia é para mim. Então, Capitã, se você quiser definir a fase da sua operação, ou você vai ver os seus próprios Não, acho que eu olhei para a frente e esqueci de olhar para frente Eu olho no caminho e esqueci de olhar para frente Você se matou? Foi Ai, caramba, não deu tempo de acertar eles Não, não tem problema Vou pular na água aqui Já que eles já estouraram... Olha, eles não estouravam tão fácil assim o... O pneu do Phantom não Viu? Cadê? Como é? O pneu do Phantom não era estourado fácil desse jeito Ah, é, não sei Ah, é, não sei Você está caro por meio da água? Quem, eu? Que parecia Eu vamos�� Uiu, meu Deus Vamos ver Elas're notas Tá complicada Você quer fazer o nome de Burgos? Não tem noção do que é chegar e dar de frente com o... Não tem noção do que é chegar e não tem noção do que é chegar. O que é isso? 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 Onde você está? Chega! Você está de que? Chamei o helicóptero assim. Foi em duas rodas, né? Oi? Foi em duas rodas, né? Três rodas que foi pro saco. Que que se... Eu tô escutando um bip... Tipo um bip. Tá escutando um bip? É? Quer ver? Para ele... Não, é por... Parece que é por causa do corpo, deixa eu ver um bip. O que? Ah, é não. É só os caminhões, caminhão trabalhando. Aquelas zoadinhas de ré de caminhão, né? Ah, sei lá, parecia tipo um transponder, alguma coisa assim. Sabe aqueles... Aqueles negocinho, tá ligado? Aqueles negocinho do cassino que a gente saia caçando? Tá, tá ligado. Mãe do céu, que que foi isso? Esse aqui é o do Submarino, não é? É. É o meu ou o seu? Não sei se fica pra tu... Não sei. Vou testar agora. Não, esse aqui é aquele que eu deixei na praia? Ou você chamou? Não, não. Chamei. Ah, tá. Não, então não. E só eu consigo entrar dentro do Submarino. É. É, não é? Ah, tá ligado. Agora eu consigo entrar dentro do Submarino. Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, caraca, mano, não era que eu olhei assim, eu sabia que a ideia era eu cair em pé, não, em cima. Só que aí você deu um toquinho que eu dei. Bom, vamo lá. Ah, eu consegui entrar no atleta também. Há tempo que eu não tinha até desinstalado. Equipamento, carga de demolição, contador de plasma. Ah, vamo ver. Vai. Você viu quantas peças que eu tenho de dar uns pipoca nesse maluco? Um gigante. É, é, é. Nossa, eu me perdi pra caramba. É, 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 é. Isso é muito fácil de se encontrar e isso é muito ruim para nós. Então, nós vamos pegar isso de alguém. A gang que estava planejando a roubada de seu próprio. Eu já me dê a típ da sua casa. É onde começamos. Você conhece, Capitão, eu vejo minha carreira e pergunto por mim. O que? O roubamento foi conduzido. Associações foram levadas. Associações foram levadas. As insurrecções foram apoiadas ou derrubadas. As novas novas. As primeiras novas. As fatigas. A dieta do caviar e do vinho. As suplementos sem vitamin D. Mas, claro, você se pergunta a mesma pergunta. Sim? E você dá a mesma resposta. O dinheiro! O que era muito bom? Ai. AguiÓ. A tenacThat. Bom, se eles não explodirem a coisa até a gente sair, tá bom. Isso deveria funcionar. Ok, dê-me um segundo. Ok, dê-me. Estou enviando-te mais do que está agora. Eu pego um míssil de fogos de artifício e atiro do lado dele. E toda vez ele... Mais pra frente, cadê? Depois da coisa, da autoestrada. Caralho, tomei um susto agora. Agora me assustei. O que? Passou de nível. Olha aquele barulho de uma vez. Mas acabou de mandar um míssil para além. Ah, essa daqui é aquela que a gente tem que coisar os caras. Volta. Ah, você está atirando os míssil lá. Dá esse aí. Os caras vão vir. Ah, eu vou preparar aqui. Calipete na porta. Ah, olha isso! Se eu for assim, eu vou preparar aqui. É uma porra. Não vai vir. 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 Porra! Puxo! Ah, vamos para o Submarino! Desce lá então! Não, vai para o Submarino, eu vou entrar para ver se entregue a missão. Porque você viu que eu peguei, tanto é que você falou você está visível para todo humano! Pois é! Obrigado! Oxi! Vamos! Ai! Não, não vai! Hã? E a caixa de tag mais não vai! É, eu vi isso! Você entregou um equipamento para eliminar do golpe. Mas ainda está contando a missão. Beleza! Tem que ir lá! Eu acho que quando a gente chegar lá então vai... A missão! Não! Na verdade fica aí vai! Fica aí! Aí eu vou lá! E... Já... Já coisa... Já... Puxo... Aí... Já puxo entendeu? Não assim! Então vai lá! Agora eu tenho que chamar só um peitozinho, tá? Vou pegar também naquele helicóptero! Onde você vai de lancha para lá? Não! Vou só pegar o helicóptero que está ali no navio! Porque... Não dá para dropar aí, né? Eu vou pegar um pouco aqui! Hummm! Será que eu acerto lá no meio da cidade? Vamos fazer o teste? Vai! Então, você está bem. A avaliação está terminada. Agora, a avaliação começa. Você pode começar no escritório, quando você estiver pronto. Ah, é para o setor. Ah, não deu. Eu não consegui, não. Caralho, que helicóptero suave de dirigir. Estou mal tinha dirigido ele. Relotado aí. Olha, olha, olha. Era só pegar mesmo o checkpoint. Eu cheguei aqui e completou a missão. Vai entender. Claro que não é nada. Ok. É legal que essa daqui vai encher de... É aquela que dentro da coisa vai estar cheia de gente. Normal hacking tools will be detected immediately and the whole place will be sealed. Our only chance is to acquire Mr. Rubio's fail save device, which can reconstruct his fingerprint in case of emergency. This and only this will allow us to hack this system. And to get it, we will need to find the mainland archives of his head of cybersecurity. Start by going to the GPS coordinates I have sent you. My name is Dr. Rubio's fail carries on the plane. That's why my name is Dr. Rubio's fail. Now, I see you from the car. Hey, I didn't think so. Bom, vamos tomar um refri muito louco aqui, até o que eu deixei ela. Ah, é! Hã? Opa! Aí, Chico. Chico. Olha isso aí. A velhinha. Desligar uma coisa, hein? Você não pode matar o poder. Tem que ter uma caixa de circuito não tão longe daqui. Esse lugar será guardado. Se não deixar a câmera ver você, você terá o elemento de surpresa. Você já procurou a internet para o Sr. Rubio? Se você fizer, você encontrará que o site está sendo crítico dele e que seus servidores misteriosamente targetados para atacar. A segurança não é sobre defesa, é? Você só se lascou agora. Caramba, saí do... O que é? Já morreu todo mundo? Ah, poxa. Você que tinha um cara ainda aqui atrás. Não, matei ele primeiro. Não, matei ele. O que é? Find the terminal. Anything. A laptop will do. We must hack it and find the archive current location. This man's security is in serious need of updates. This would never happen at Russian government troll farm. O que é? Todos os hackers fosse assim. É bem fascista aqui. Né? Aaaaaaaaaaaaaaaah Chega de satanass Assustou ainda Puxa que bolha que eu tenho Eu acho que roubaram o teu helicóptero Ai, caramba Oxi Quem que eu tiro em você? Acho que é bem de gangue Você está todo! Ai, mas esse aqui foi engraçado Pior que assim, eu mirei do seu lado, se você olhar lá e ver Foi ali na minha cara, velho Ai tipo, na hora que eu apertei você virou Eita, não é isso Uau Eu acho que eu peguei o caminho errado Ai eu tenho mergulhado ali É um... 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 É um.... Ah, não dá pra fazer nada com as coisas assim. Dá uns tiros, explodir alguma coisa. Bom. Na nossa linha de trabalho, vale para olhar para frente, capitão, para pensar em como cobramos nossas camadas, e a forma mais importante será destruir todos os veículos, armas e equipamentos, uma vez que estamos terminados. Não há Luzéns. O Sr. Rubio pegou a Luzéns, ele vai estraigar você com ele, sim? Cadeia, me ouvindo? Tô, buscando. Ah, tá. Caiu? Não, o Discord tinha dado uma bugada. A transmissão parou. A transmissão parou? Pra mim parou aqui. Deixa eu reiniciar por aí. Atualizei. Olha o poltergeist maligno aqui, ó. Ah, não, agora pronto. Como é? O poltergeist maligno aqui em cima. Ah, ainda tem um cara bugado aqui. Rolou. Eu vi isso. É, a minha ideia não era cair de cabeça no chão, né? Mas... Bora lá. Os meninos será que cansaram de jogar de terra? Não sei. Talvez estão dando um tempo pra chegar, deve ser. Tem que juntar dinheiro. Maçarico. Você tá com o helicóptero aí em cima? Tá. Espero que eu tenha saído na porta certa. Me pega aqui embaixo. Para entrar no túnel de drenagem, nós precisamos cortar o grado. Para entrar na água, nós precisamos do tipo de corte. Estes, nós precisamos encontrar facilmente no site de construção. Mesmo que o menos fácil serão os guardados armados. Aparentemente, o combustível industrial e o combustível. Isso aí não é fogo de atipício, não. Isso aí não vale. Aí, ainda abri a porta pra tu. Eu vi. Deixa eu ver onde que é esse aqui. É aquele do meio da cidade. Cadê? É o que é alto ou é o baixo? É um dos dois. A gente tá voando na direção dele. É um dos dois. É um dos dois. É o alto. Pode subir. Então, evitando esses guardas será boa prática para Mr. Rubio, sim? Ou talvez você Eu vou fazer o seguinte, desce, aí eu vou ter que subir, eu vou ter que, ah não, 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 já foi, já Agora me joga aqui em cima A hora que eu pegar, eu pulo e te aviso Tu vai pular de paraquedas ou tu vai querer que eu te pegue aí em cima? Não, pra mim tanto faz O que for mais emocionante Depende, se der merda Eu pulo de paraquedas Se ficar tudo de boa Não, não, cadê a caixinha? Não, 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 vamos aqui Nossa, na última caixinha Minha não. Você ainda encontrou? Traga-a para mim e eu o mantenho seguro. E aí? Bora! Aí agora acho que ficou faltando só as armas. E aí? Aí já dá para a gente fazer o golpe. Eu queria descobrir qual que é o hack que o Coisa faz que ele... Em meia hora ele consegue fazer todas as preparações sozinho. Não é? Oh, fake! Ele faz todas as preparações em meia hora. Os turma ele já dá um costume. Não, mas as missões são randões. Como é que ele consegue fazer? Ele já tem tudo decorado. Puta! Oxe! O que foi isso aí? O que foi isso aí? O que foi isso aí? Eu caí de lado no Coisa. É tipo assim, eu desci e desci de lado. Para mim tu atravessou o Submarine agora. Eu escorreguei na lateral do Submarine. Aí! Peraí que eu vou ter que... Eu vou ter que botar esse... Ixi, eu acho que aquele copo morreu. É, morreu. Eita! Pegando fogo! Só não deixei ele explodir aqui em cima. Eu acho que ele vai explodir em cima mesmo. Mas não dá não. Não dá nada não. Se eu não me imagino. Qual que é aquilo? Chama aí, vai. É armazenar veículos da Pandapool. Domou um pool? É um Pandapool. Mano, eu vou de Sniper de novo. Massa, né? É, vocês tem que... Não, é veículos, propriedades móveis, Cotsaka, opções de armazenamento. O meu já tá no Mupu. Ah, então... Oxi. Tá bom, vai. Só vai então. O meu tá aqui já. Você tava andando... Vai, chama ele. Ah, você explodiu ele. Vai, chama ele aí. Só ele não põe ele aqui. Só ele não põe ele aqui. Mano, a desgraça que... O que é que a economia americana deveria ser sem as empresas militares privadas, hein? Quem mais vai precisar de padrões frescas de armazenamento de armazenamento toda outra semana? E esta semana, Meriweather é a pessoa que faz o shopping. Eles estão fazendo armazenamento de armazenamento de armazenamento em um lugar indisclado. Poxa, meu boneco não tinha tirado a roupa de mergulho, não. Ah, QG da Meriweather. Essa daqui é... É chatinha, viu? Tu não quer resetar, não? Assaltar um míssel nele. E essa aqui é a mais chatinha que eu tenho. Demora muito essa daqui. Ah, então. Vai fazer ela mesmo? Não, eu vou chegar lá e atacar um míssel no helicóptero. Ah, beleza. Assim que pegar o target do helicóptero, ele vai virar purpurino. Ah, esse é o Meriweather chopper no radar. Se estivermos felizes, eles nos levarão a eles. Não se perder. Você sabe, Capitão? Eu ouço que nós não somos os primeiros a roubar o Sr. Rubio. Os que atingiu a última vez foram sucessos, mas eles fizeram um erro importante. Eles usaram suas próprias armas. 6 meses depois, o Sr. Rubio trouxeram eles. E eles foram enviados para o Pantar, em pequenas caixas. Isso é um erro que não vamos fazer. Na Rússia chamamos isso de fracasso. Na América, dificuldades a superar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pousar o helicóptero, vou tentar pousar ele em cima do coisa, vou entrar e vou estartar. Se for o... da Merylwander... Sabe o que a gente faz? A gente entra nós dois, aí tipo, eu fico sentado na cadeirinha dos mísseis. E daí nem precisa a gente ir lá, só aturei um mísseis até ligado na nele. Oh! Oh, dá pra entender! Eu achei que eu fosse meter o bico do helicóptero no sul. Na água ali, eu até... dá a impressão assim, né, que a gente vai estacar. O que é isso? Eu acho que eu não estou a ver. Ai. Estrela eu. Vem pra cá. Boa foi! O que que é esse Disrupção? Se for Meriwether, já aperta o Enter. Exterminador? É Exterminador. Pode ir? É Meriwether? É. Já lancei o missão. Como vocês pensam? Eu deveria ter levado minha viagem. E aí, estraí. I have seen worse operations than this, but not many. Back to the planning board. Goodbye. I have seen worse. Well, that was not good. Come, we regroup. I need to flush my tank. 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 Não, pois é. O engraçado é que eu não usei nenhuma vez, entendeu? Memória de gato. Gatos de gato. Veja a porta da fronteira. Espere um combate pesado na entrada. Segura dele. Segura dele. Segura dele. Sobe, sobe. Eu não estou conseguindo ver o praia. Pronto, vai. Só desce. Só descer? Descendo. Vai descendo devagarinho. Agora mexe para a direita. Mais, mais. Vai descendo. Vai descendo. Descendo. Agora um pouquinho para frente. Vai descendo. Só descer. Aí, está safe. O tiro no ar. Oofel. Jogos de gato. Arruf. Veja em praia. Só descer. Tem? Tem? Abra a porta para mim aqui, vai Você viu o jeito de abrir a porta? Eu falei, a gente vai morrer Eu pensei, a gente vai morrer Ele abriu Ai ai Mano, eu olhei e falei, a gente vai morrer Sabe o que eu tava lembrando? Isso funcionou? Posso ir embora? Minha nossa É, as frases com a lógica abstrata do Drax que... Não tem desculpa, sim? Eles vão ser retirados Não sei, Capitão No meu uso, eu vou usar o caminho pessoal Para fazer uma operação assim O que é isso? Puta, apertei o ai Vixe Deixa eu te dizer Minhas 20 minhas Minhas 20 minhas Eita Eu tava no transporte Tu viu? Eu vi O que é isso? 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 Eu acho que nós vamos morrer Vai estacionar Chega Entra dentro do sub-mario daquele jeito Vai É o que eu vou tentar fazer Se meu dedo parar de famingar Ihhh! Não deu Ah, deu Eu pulei, mano Na hora Eu pulei, mano Eu falei Pronto Não vai dar Eu Chegou Eu Eu vi tipo Sub-mario chegando E eu pegando um pé da água Falei Ah, e detalhe Quem tá com as armas é eu Pensei que era tua Eu que tenho que entrar É Entra aí. Entrou? Oxe! Entregou as armas, não é que saiu essa ali. Ah, tem umas missão que é bugada pra caralho. Sim. E esse a sua disrupção é aquele modo de você tirar as armas dos caras? É. Mas nem pra ser. E aí já fez acho três preparação. Longfing e o... Não, já tá certo. Ah tá. Ô desgraça! Ah, como é que? Ah, é aqui. Ah, depois eu compro esse moço. Ah não, no meio do golpe. Já mandou o convite pra você, cadê? Ah, já entrei. Que foi? O que é que você tá reclamando? Prender você do lado de fora, aí você vai ter motivo pra reclamar. E eu falo do lado de fora do quarto, tá gente? Não é de fora da casa, não. Não esquece de comprar silenciador. Já comprei. Não, applications 08333t2. Possibilização que enfim ele venha, o cara iamá. Que ele vai confirmar. A apelida eles chamam de oxig stole ou vai vir 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 vir. É isso aqui, que a gente fica parecendo o Bane do Batman. Ah, cadê a risada de mãos? Posso colocar uma verruga no zóio? Cadê? Não, isso aí foi da esquerda, do tapo. Cheguei a uma fome já. Por que não acontece se a gente bater de frente com um barquinho desse de seguramento? Acho que nós nem segurarmos esses daí. Eu acho. Não é? Não é? Nossa, que cenário! Mas que brilho tu viu? Você é um bom senhor, mas a magrinha de Romi não está fora. Fora? Alguém lembra da dancinha do Siri? Não, o mais legal é que ele guarda o bagulho ligado, você reparou? Fazer aquele mesmo caminho da outra vez? Pode ser sim, é mais rápido né? E esse no lugar, tu bate no bumbum. Nossa, o cadê tá com altas pelancas no braço. Tô de foda! Aí! Aqui! Você está? Você não foi derrubado em uma turbina. Ah, eu sabia que você estaria bem. Como provavelmente é que eu tenho duas operações do mesmo jeito, hein? Agora, nós procuramos o bumbum. Talvez começamos no bumbum central. Você não está aí ainda. Você está na área onde o guarda pessoal do Rubio operam. Esses meninos vão saber todos os soldados sob a sua comandade. Numa garrafa irá lê-los. Vai daqui e derrubar os dois caras de uma vez. Aí é da hora. Aí você se pergunta. Poxa! Ó, e esse aí o cadê mata? Sim. César. Recém estava falando com ele. Esse daqui da saída não pode matar, né? Não, ainda não. Só vem. Aí derrubar aquele outro lá. O daqui, né? Você fala? É. Não! Não posso nem mesmo medir mais para o mundo. Ficca essa coisa! Ficca minha segurança! Sim, você! Não esqueça de deixar o copo em uma porta fechada, por que não pedir uma guarda para a chave? Desculpe, a imagem da CCTV é um pouco brilhante. Foi uma arma de ouro? Boa coisa! Uma bolsa de ouro! Lá perto da piscina, perto da piscina e na casinha à nossa esquerda. Qual que você vai querer? Então a gente pega o que está bem pertinho aqui, né? A nossa esquerda! Você deve usá-los simultaneamente. Eita o maluco aqui! Fui a mente calculada agora. Vai! Se o cara não viu a gente, ainda bem. Nossa, que fio, tipo, uma cagada! Isso aqui foi uma daquelas dores de barriga e daquelas bem... bem barba, né? E olha! E olha! Fiquei tipo, o cara simplesmente parou e ficou olhando para a nossa cara. Calma aí! Agora o Diagonalte vai dobrar aqui, ó. Se esconde na parede na parte de trás ali. Se o Diagonalte não vê o corpo tá bom, né? Se o Diagonalte não vê o corpo tá bom, né? Ah, ele desce ali. Ah, ele desce ali. Tem dois caras aqui, ó. Tem dois caras aqui. Eu acho que esses carinha... A gente vai ter que se preocupar mesmo com a câmera só. Com a câmera lá perto da piscina. É porque como... Ah tá, a gente vai passar aqui por trás, né? Sim. é porque... faltar os caras daqui... Não precisa não. 3, 2, 1, foi? Deixa eu pegar que eu já incho a bolsa a que sobrar você já pronto agora a gente precisa ir lá para o objetivo principal vamos fazer a mesma rota mas o objetivo principal não está para baixo? não, é só para driblar os caras ali não vai dar nada errado então beleza peraí que eu estou chegando aí liberou a porta eu estou fazendo o hack na hora que eu acabar aqui eu te aviso eu abro aqui e quando você pega o ouro eu pego o principal 3, 2, 1, foi? vou tentar não queimar meus dedinhos vamos agora para a parte delicada o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? meu amigo eu tenho que chegar você deve voltar lentamente ou ela vai escutar bom você vai ter problemas estando com esta caixa é visible eu acho que Peguei! Parece que eles estão secando a pipa de descanso que você usou para chegar aqui. Você terá que encontrar outra maneira fora. Já dá para abrir a coisa. O cara ainda falou, tu viu? Just because you are fleeing the crime scene of the century does not mean there is no time for a opportunistic theft, yes? Uma vez eu finalizei, ele estava aí. Aí tipo, ele me viu, atirou em mim. Mas tipo, eu cheguei lá fora, estava como se fosse furtivo ainda. Sim. Mas você tinha chegado a matar ele? Não, não tinha não. Ele estava de costas, ele virou, aí me viu, aí começou a atirar. Só que já estava meio que em cutscene. Ah. Vamos quebrar aqui para a esquerda então? É. Bom, tomara que não busque. O carro vindo. Ah não, não é carro não. É o carinha do... Ah, vamos destacar aqui, ó. Porque aqui é filho também. Onde? A gente tem que chegar na parte preta. Aqui? Aqui. É o carro que vai errar o carro do camelo, acho que. O ar está cheio de atacos. Você precisa de cuidado. Agora, ele tem que chegar na parte preta, certo? E mais para a parte preta, olha o cara passando em cima da gente aqui, poupede, dá para pegar essa poupede aqui, pô, sabe que depois a gente pode tentar, hum, é lá de cima ali antes da gente pular dentro da água, dá ali um tiro de sniper com esses carinhas para ver se a gente consegue o barquinho deles da poupede, nossa, boa, 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 Eu acho que depois dessa área preta aqui a gente já pode subir, né? Cadê tudo? Sala do helicóptero Ah, já estou aqui, não é uma coisa, cadê? Só bem, só para a superfície Estou subindo Salvando, não tinha nada E aí Pô, mas você viu que essa, esse conjunto aí da gente fazer a, um e de, de sniper e o outro de coisa deu bom, hein? Deu bom, deu Derrogo um aqui, aí o outro vai derrogo outro, derrogo outro aqui Ó, cadê? Espera um pouquinho aí Só para ver se a hora que eu cheguei em você já não contabilizo Ixi Mas vamos junto Contabilizou, não Ó Triáculo, chega Hum? Vou fazer um triáculo aqui Né? Vem, preparou? Não, fui tirar a faca da mão para ver se não dava mais rápido E aí F... Eu não confundei, funda Um pouquinho Afundei, cadê tu? Também Ela está em sangue, e olha que está em sangue Vai ser Ficou muito fundo não, pô Se bugar o ar, depois você não vai ter como subir. Tem que sair bugar de novo. É, estranho. Era pra ter, a gente ia ter... Vamos continuar nadando mais um pouco. Batei em... Dos Santos. Aí. Chega aqui onde eu tô. Apareceu. Já foi. Você cruzou ali. A distância. A distância. O que foi que o cara falou pra tudo? Não, espere a sua equipe chegar. Ô do... Que eu continue nadando um pouquinho mais pra frente. Eita, mas foi nojo que a gente precisou nadar agora. Ah, sim. Nossa, você viu que o boneco ficou com o peito zoado? Tem um buraco no peito e um bagulho roxo no meio. Tipo um núcleo. Ah, a gente não conseguiu fazer o Elite por causa do... Um minuto. Eu acho que foi ali quase dois minutos. Só nadando ali. Sabia? Cade se deve ter bugado essa parte da água. Ah, mas deu bom. Se não dá... 914? Deu bom, pô. Primeira vez que eu escuto o barulho dos copinhos batendo. Né? Também. Dezesseis minutos e vinte e cinco. Foi um minuto e meio mais ou menos que a gente gastou ali. Né? Ah, ia dar tipo cinquenta mil também, né? De coisa. Deixa eu te mostrar pelo menos um carro aqui meu. Um carro meu. Lá aí eu. Isso! Ok. Por que acionou? Cadê um... Ciclou! Ciclou! Dizendo um pouco unido. Rappeto de carro. Há um desbloqueio a minigun. Tá assustado! E aqui? Lá aí eu. Rappeto de carro. Eu vou encontrar. Não sei se. Eu vou pegar aqui. Isso! Não sei se ele não. Vamos depositar o dinheiro, vamos vim aqui na Warstock, qual dos dois que eu pego? Aquele coisinha que a gente vai embora, aquele dingue, é armado ou é lancha de patrulha? Ah não, mas eu não vou ter dinheiro, eu só vou ter dinheiro pro dingue. É, eu acho que é lancha de patrulha, eu acho que é muito ruim, eu vejo a galera falando que ela é muito difícil de controlar. Beleza. Que carro que é esse aí? Aí galerinha, a gente tava querendo juntar os 4x4. Pô, será que dá pra coisar na Los Santos Custom? Bora lá. Vem, deixa eu pegar um patrulha também. Pra ver. Vem, deixa eu pegar um patrulha também. Vem, deixa eu pegar aqui. Vem, deixa eu pegar um patrulha também. Vem, deixa eu pegar. Vem, deixa eu pegar um patrulha também. Vamos ver. Eu estou tentando empurrar o carro da manhã e não consigo Cadê o teu carro? Chama Ai tá chegando Caralho Eita caralho Vou parar debaixo do carro Ai que peraunça Que teleporte foi esse? Cadê? Não é? Mano do céu Isso aqui é um sabão para dirigir Nossa ele não faz curva É um bom ou ruim para fazer curva disso aqui Rápido Nossa Eita caralho 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 O que é que o Edromita performa? Ele entra na categoria de caminhões. Aí sim. Sabe aquelas coisas de... De caminhão? De 60 a zero em, tipo, 2 segundos. Para-choque. Para-choque. Para-choque dianteiro. Para-choque. 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 Agora tem uns que tem guincho. Será que tem um bagulho de guincho? Que, tipo, você encostar no outro carro vira um... Um texto. Um texto. Um texto. Que lá... O que é que é? Ai, caralho, grande do radiodor. Capra. Caralho, estampa. Planca, pintura, teto. Segura o cromado, ficou louco. Segura o cromado. Segura o cromado. Essa é a mesma coisa que usam em carros armados, sabe? Massa de pneu na... Janelas... Estou aqui na Los Santos. Estou no horário, o que você quer? Algumas ruas? Eu trago ele para você. Eu não lembro qual que é esse Wink. E daqui eu vou dar um pulo na... Ah, aqui. O que é isso? 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 Ele não faz a mesma curva que o outro não. Não! Vou usar o 4x4 também, vou pegar o outro. Onde você comprou esse aqui? Na Legendary. Ah, não lembro. Esse aqui é o Koyo Brawler. Vamos ver se a gente tem ele lá, vamos ver quanto que ele custa. Legendary. Canis, não. Overfluid, não. Tem como fazer coisa? Modificação? Na... não. Não, só tem como organizar por preço. Ele fica mais pro lado direito. Os 3 carros que aparecem em fileira, ele fica mais pro lado direito. Mas ele tá aparecendo primeiro, ele tá organizado pelos mais caros. Quanto foi? Aí tu bota, aí tu bota organizar preço, aí ele fica do lado direito, assim mais ou menos. Aí tu vai descendo. Uma base de 700 mais ou menos. 600... Ah, corre o... 715. Pega. 5. 615. 615. Esse aqui vai ser o próximo. Tô com 44.000 só. Ah! Esse aí eu já tinha visto. Eu vou modificar ele. O que é isso? Hã? Eu vou modificar. Ok. Eu vou modificar ele. Estou com 44 mil só. Vou modificar. Eu vou modificar ele. Eu vou modificar. Vamos assustar o pneu Vamos assustar o pneu Agora a gente faz o seguinte, veículos, devolve ele, liga para o... A motinha a gente já viu, vamos ligar para a Pegasus. Olá, você está passando com a gestão de lifestyle de Pegasus, como eu posso ajudar? Militar... Ainda tem que pagar toda vez que eu coiso ele? Que o que? Que eu chamo... O meu veículo tem que pagar para Pegasus? Que veículo? Qual dos veículos? Caminhãozinho. Então o seu veículo especial está disponível para coleção agora. Nós esperamos que você esteja muito feliz, senhor. Sim. 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 Você me defendia com o combate, Vader! Ele pensou que fomos direto. Ah, isso foi uma brincadeira. Eu não acho que suas cintas são flutas. Vamos lá, eu amo suas cintas! Aí, galera, eu só vou pegar o caminhão ali. Quero estacionamento, né? Oh, dá uma carona aí até o caminhão! É rápido isso aqui? Chega a sesca! Não faz curva! Não, foi o que tá querendo um espaço para a rocha. Não, mas é só pelo jeito que ele dá drift, já dá pra ver que não faz curva. Aqui tá, tô com o foco aqui na mão. Eita, cara! Dá mesmo, não. Ó o caminhão aí, pô! Vai! Agora a gente vai fazer, deixa eu ver uma coisa. Qual que é a minha garagem mais perto daqui? Eu vou jogar ele lá dentro do complexo mesmo. Pera aí, rapidão. Só mudar aqui de lado. Mudar aqui de lado. De lado? Acho que não vai subir. Poxa, eu quero subir aqui, eu acho que ele não vai. Poxa! Foi! Foi! Pogar! Não! Vá! 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 Polícia! Polícia! Vá! 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 Tem alguma veatura aqui? Não, tem pra direita Você pausou o jogo, cadê? Foi, foi, não tá, vem com o mapa Não chega mais não, pai, a gente não consegue chegar lá, porque aqui é cheio de puríssima estrada É, não vai ser um caminhão que vai, apesar de que eu acho que se upar esse caminhão, ele anda mais rápido, hein? Olha esse carro aí, olha o carrinho do caminhão, o carrinho do caminhão, passa a gente, olha Esses carros tem um motor, olha o motor Hã? Esses carros, esses carros encher nevados, e é porque na velocidade normal, porque você não Se eu tirar ele, ele é voado É E esse caminhão, ele não vira muito no Griffith Só não acerta em ninguém Onde é que pega o meu local, vem? Eu tenho aqui, não sei nem onde é que pega Isso aí foi alguma missão que a gente fez, que pegou, ou... acho que dá pra comprar também, viu? Vamo, lixo Aí, o cara do lado aí, ó, o cara do lado aí Vixi, vixi Vai passar não Tô brilho aí Lá vem ele, ó, chinelada Vai passar nenhum Vai lá vem ele, ó Do lado, sangue no oi, cara Tá vim Tô brilho aí Ó, dando dedo aí ainda Caraca, a pecau Acabou com a vez do carro Agora ele não sai do lugar também né E ela deu o dedo ainda Morreu dando o dedo também, né O que você fez, Cadê? Eu venho e gritou. Só ponte a arma pro cara e vai lá pra ele, vai pra chinelar. Ele realmente quis tentar atirar um caminhão devendo a pista, passando um caminhão nele. Tem esse outro que tá atrás aí também, eu acho que tá querendo passar. Ah, aqui. Aí, esse lado aí, ó. Deixa o caminhão, tá chupado o caminhão também, ó. Eu não vi o... o infeliz vindo. A hora que eu vi o caminhão também, claro que apontou. Você apontou alguma arma pro cara do caminhão? Eu apontei pro carinha do carro, mas eu acho que ele também se assistiu. É o cara da capa. O cara do caminhão tá vindo ali, dois de gás. O cara do caminhão tá vindo. Tá vindo. O cara do caminhão tá vindo ali. Vou jogar ele no meio do estado. É, eu fico lá no meio do trânsito, a gente já tá chegando, já. Aí quer dizer que pra chamar ele tem que ser chamado pela Pegasus? É, esse aqui tem que ser chamado pela Pegasus. Eu vou tentar estacionar ele dentro do complexo pra ver se acontece igual aquele helicóptero. Ah, tô ligado. Não sei, né? Vai que... Nossa, que desgraça que esse aqui tá dirigindo. Ó, fora da estrada. Não posso entrar no complexo com esse veículo. Será que ele faz o solto ali na frente? Vai. Acho que não. Não vai fazer. Vai não, aqui é só... Eita. Não, eu acho que o pulo tem que ser de lá pra cá. Matou você. Ixi! Ui! Cai. Caiu? Ele fiquei travado ali. Tá, eu vou saindo aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam a live até aqui. E até a próxima. Encino a...